Sou a Samara e você está no Planeta Sofia e Samara! Gente, o bebê tá muito pesado, porque a taxa de água dentro. Gente, hoje eu vou ensinar a ela. Ela aqui, eu tô acostumando ela aqui na água. Olha, gente, ela tá a mergulhar. Lembrando vocês que aqui com criança não pode fazer isso, né? Com bebê não pode fazer isso. E nem com boneca. Se sua boneca não pode molhar, não faça isso. Jamais faça isso, viu? Essa daqui pode ser molhada. Se sua boneca não pode fazer isso. Se sua boneca não pode fazer isso. Se sua boneca não pode fazer isso. O que é isso? O que é isso?